Nesse vídeo, vou contar uma das histórias mais interessantes da cidade de Passos, Minas Gerais, o hospital que está entre os melhores hospitais do país, segundo a revista americana Newsweek, nos anos de 2020, 2021 e 2022. Bom, vamos viajar no tempo e conhecer a sua história. Conheça a história da Santa Casa de Misericórdia de Passos, Minas Gerais. Duarte 890 aqui, editor, lasca a vinheta. A Santa Casa de Misericórdia de Passos tem sua história entrelaçada ao nome do Major Jerônimo Pereira de Melo e Souza. Porém, Jerônimo Pereira de Melo e Souza não era de Passos. Ele veio de Lavras, do funil para Santa Rita de Cássia, onde residia antes de se mudar para Passos. Mas foi uma espécie de paciense de adoção. Pelo fato de ter se identificado com muitas coisas de nossa vila, a construção da Igreja da Matriz e a Escola São José, que, posteriormente, se transformou no SIC. São algumas das obras que a cidade deve a ele. Era casado com a doutora Bárbara Peregrina de Carvalho Melo. Era ela que, de fato, era a verdadeira senhora de todas as riquezas e as teria colocado a serviço social em nome do seu querido esposo. Em 13 de julho de 1859, a Câmara de Passos tomou conhecimento da ocorrência do surto de bexigas da freguesia de Carmo do Rio Claro, que pertencia a Passos. Portanto, a fundação da Santa Casa de Misericórdia de Passos está mergulhada na crise da epidemia de bexigas, ou peste das cataporas, que assolou a região entre os anos de 1859 e 1863, tornou-se grave em 1862 e acabou gerando pânico quando atingiu o centro da cidade. Depois do ocorrido, as lideranças da cidade se mobilizaram para adotar a cidade de um hospital, que, na verdade, teria dimensão de hospital regional, já pois nas redondezas não havia qualquer outra casa da saúde. Em 16 de outubro de 1861, a Assembleia Provincial de Minas Gerais sancionou a Lei nº 1115, criando um hospital de caridade em Passos. A iniciativa era exatamente de Jerônimo Pereira de Melo e Souza, que usou de sua influência para pressionar os deputados provinciais. A lei estabelecia condições em seu artigo nº 3, o dispositivo na presente lei. Só terá efeito depois que o cidadão Jerônimo Pereira de Melo e Souza tiver realizado sua promessa de doar um edifício adotado aos fins da instituição. E com os precisos móveis e utensílios no valor de 12 contos de réis, e bem assim dotar o estabelecimento com um fundo de 8 contos de réis, que serão postos a prêmio em benefício da casa. A você que tem dúvidas sobre o réis, é o seguinte, a cada mil réis equivalia hoje em dia a 123 reais. A Santa Casa foi instalada no sobrado residencial, que ficava na Rua das Flores, esquina do Beco do Padre Sintra. Hoje, Rua Coronel Neca Medeiros, esquina com a Rua dos Maias. O hospital foi inaugurado em 16 de abril de 1865, já então denominado de Santa Casa de Misericórdia. Em passos, a Irmandade se organizou em torno de um projeto de compromisso, uma espécie de certidão de nascimento, elaborado no ano de 1864. A Irmandade, vinculada ao culto de Nossa Senhora das Dores, a quem teve seu nome ligado, mereceu aprovação eclesiástica através da provisão do Bispo de São Paulo, Sebastião Pinto do Rego, datado de 8 de novembro de 1864. A Irmandade era a instituição que mantinha o hospital. Na época de sua criação, sua primeira fonte de recursos foi a boa doação do casal Melo e Souza, no valor de 20 contos de réis, dos quais 12 representavam o valor do edifício, em instalações e os oito restantes em dinheiro que deveria ser aplicado em apólices da dívida pública. Também outra forma de aplicação, servindo os juros ou a renda para o custo do hospital, eram valores altíssimos para a época, mas as rendas eram insuficientes para o custo do funcionamento do hospital. Por isto, além das esmolas e donativos eventuais, o compromisso previa um sistema para gerar rendimentos, a contribuição dos irmãos, muito semelhante ao sistema de sócio-contribuinte, com o pagamento de joias e anuidades, e o sistema dos mordomos. Durante o mês de sua mordomia, o mordomo deveria sair ou mandar sair, com a Bolsa da Misericórdia, todos os domingos, recolhendo esmolas ou remeter do próprio bolso, um donativo que não poderia ser menos que 2.500 réis. O sistema de mordomia acabou sustentando rigorosamente toda a despesa de funcionamento do hospital, especialmente entre os anos de 1883 e 1904, ano em que foi inaugurado o novo edifício, iniciando também uma nova fase da própria instituição. Sabe-se também que na maioria destes anos de crise, os medicamentos utilizados na Santa Casa foram doados pelo Tenente Vasconcelos, Joaquim Rodrigues de Vasconcelos. Até o início do século passado, as mudanças do conjunto da sociedade e o aumento da população foram tornando essas formas de manutenção inviáveis. Para se ter uma ideia, no relatório de 1899, consta a internação de 159 pacientes, no ano anterior. O relatório de 1917 dá conta de 347 internações. Hoje, são realizadas em torno de 15 mil por ano, com tratamentos sofisticados e custos hospitalares elevados. As irmãs da Divina Providência eram administradoras e gestoras do hospital até o ano de 1917, quando foram substituídas pelas irmãzinhas da Imaculada Conceição, cuja fundadora foi Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, conhecida como Santa Paulina, que esteve por três vezes em frente à Santa Casa. A congregação entregou a administração do hospital em 1969 e o gerenciamento dos serviços de enfermagem em 1972. Hoje, desempenham um papel importante no Departamento de Assistência Religiosa e colaboram na humanização hospitalar. Bom, essa foi a história da Santa Casa de Misericórdia de Passos, Minas Gerais. Você, conhecia essa história? Deixe nos comentários. Duarte 890 aqui. Fui! Música 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 Música